O GOLD JORNAL Pelo ar, pelo mar Ou por onde seus pés os levarem Eles viajam pelo mundo em busca de aventuras GOLD GOLD Distribuição Gold Vision Versão brasileira Telecine A noite do crânio de cristal Gold para a torre, Gold para a torre, começo a me aproximar Tudo certo para a aterrissagem Está tudo bem, Gold? Bem-vindo à sua casa Está tudo bem, Nugget? Nós temos que nos libertar e detê-lo Nós temos que nos libertar e ponto final Nugget, arranque o salto da minha bota Bom trabalho, Nugget Meu mini tubo chato Vou trazer o resto Está funcionando? Estamos nos afastando do poço Poderia me dizer por que você tinha um tubo chato escondido no seu salto? Para o caso de quem? Uns da montanha, Oraboros Bom trabalho, Nugget Bom trabalho, Nugget Obrigado.